O que é essa questão do não medicar? A solução não está na medicação. Eu trago isso para você, Tuto, porque das maneiras que eu conheci até hoje de controlar animais alérgicos, a que tem o pior dos resultados, o maior dos prejuízos, é a forma medicamentosa. Cá estamos no nosso episódio do A Hora do Alérgico, um conteúdo que vai ser de grande esclarecimento para você que é doutor de um animalzinho alérgico. E esse quadro, ele serve para te ajudar a esclarecer pontos sobre a rotina de um animal alérgico. Para quem está chegando de cara aqui que não me conhece, eu sou Thaís Ibraun, sou médica veterinária, especializada em dermatologia animal e experta em alergia. Eu trabalho especificamente com um público muito pequeno e especial de animais, que são os pequeninos alérgicos, os cães alérgicos. E o nosso tema da Hora do Alérgico de hoje é a solução não está na medicação. Eu acredito que você vai se identificar com muitos dos pontos que eu vou abrir aqui para você. O que é essa questão do não medicar? A solução não está na medicação. Eu trago isso para você, doutor, porque das maneiras que eu conheci até hoje de controlar animais alérgicos, a que tem o pior dos resultados, o maior dos prejuízos, é a forma medicamentosa ou as alopatias. Químicos, tudo que envolva químicos, é a pior maneira que você tem de controlar um cão alérgico. Porque é isso que é passado para o doutor, é isso que é vendido para o doutor, é esse sonho que é vendido, que a forma de controlar um alérgico, ela está aí, nesse monte de medicação que é colocado nesse animal. Então assim, doutor, eu já senti na pele exatamente a situação que você sente. Eu já senti a tua realidade, eu sei a vivência que você vive, eu também já estive lá do outro lado, lá no consultório, lá gastando um monte de medicação, e eu já vi essa história acontecer. Então, por já ter visto essa história acontecer, eu tenho total respaldo para te falar que não dá certo, que você não vai sair desse lugar, você vai continuar em ciclos, em ciclos, porque essa é a impressão que dá, que está em ciclos, em ciclos o tempo inteiro. Tá? Então, eu sei que medicação não vai te levar a lugar nenhum. A última receita que eu tive a infelicidade de fazer no Benjamin, o meu primeiro alérgico foi um bulldog inglês chamado Benjamin. E foi daí que esse método nasceu. Eu me lembro da última receita que ele fez. E tinha prediderme, tinha sinulox, tinha hexadene, tinha origem, nada contra as marcas, tá gente? Nada contra as medicações, mas não é o caminho para tratar coisas sintomáticas repetitivamente. E eu lembro que eu gastei 700 pila nesse tratamento dele. Ficou lindo, claro, ficou maravilhoso, novo em folha, mas... Logo em seguida começou a voltar. Então, tudo que eu vou falar para você aqui, eu sei porque eu já senti. Eu sei exatamente a sensação que é, a frustração que é não conseguir sair do lugar, de fazer um investimento muito caro e nesse investimento eu não tenho um retorno nem a médio prazo, nem a longo prazo, muito menos a longo prazo. A curto prazo o negócio já desemboca de novo ali. Então, eu sei como é essa sensação, essa impotência que o doutor acaba tendo por conta daquela interrogação. O que está acontecendo? Qual é o melhor caminho? Qual é o caminho que tem? O caminho que é apresentado, né? É a situação das medicações. Então, eu quero te mostrar nesse episódio, Tuto, que esse caminho que você está vivendo hoje, por mais que talvez não seja o que você quer, eu quero que fique claro na sua mente que ele realmente não vai te levar a lugar nenhum. E assim, eu sei que tem aquela sensação de, Thaís, eu não quero fazer assim, mas eu não tenho outra maneira de fazer, então eu vou buscar outra maneira? É isso que eu estou trazendo pra você. Eu estou te apresentando essa outra maneira. Mas eu quero que fique claro na tua mente o porquê que você não deve medicar. Você provavelmente tem um argumento ou uma teoria de que a medicação faz mal. Mas eu quero te mostrar até onde ela vai, tá? Eu quero te mostrar até onde ela vai pra ficar claro na tua mente que medicação não é a solução. Então, o primeiro ponto. Medicar não é a tua única alternativa. Seja lá quem te orientou ou tá te orientando aonde você buscou as informações sobre controles de alérgicos, não é só a medicação alopática que é o resultado positivo. Não é só as injeções, não é só os comprimidos, não é nada só disso, tá? Tem muito mais coisas pra você fazer. Primeiro ponto que fique claro pra você, tá? A maioria dos tutores, eles acabam insistindo em medicar por dois motivos. E eu quero que você se entregue aqui nesse momento. O primeiro motivo, doutor, só foi apresentado tratamentos medicamentosos em consultório. Seja lá quantos veterinários você visitou, se foi clínico geral ou se foi especialista, a prescrição e a orientação desse profissional, ela é dentro do quadro medicamentoso, tá? Então, se você tá nesse quadro aí, já presta atenção. Ou não, você tá com outro processo. Você tá com outro processo. O processo é do efeito instantâneo. O efeito instantâneo é aquela situação, Thaís, e eu não quero medicar, mas foi muito ruim, ou então acabou de acontecer e eu acabei de sair de um tratamento muito pesado. E nesse tratamento pesado eu não quero voltar porque eu gastei muito, então eu vou medicar porque eu tenho um efeito rápido, instantâneo e eu sei que o negócio não vai pra frente. Então, tuto, eu sei que quem tá nessa situação tem muito medo de piorar o processo. Eu sei que você já gastou um, talvez um rim ou os dois rins com protocolos de recuperação de crise do teu animal. Porém, é o seguinte, quando você faz isso aí de maneira insistente, você acaba ficando preso dentro de um ciclo vicioso. Um ciclo onde o sintoma se instala, você procura o profissional, é orientado a medicar, faz a medicação, melhora, no início, melhora. Depois que melhora e para de medicar, os sintomas começam a voltar gradativamente, ou então voltando uma pancada só, dependendo dessa intensidade que o teu animal está. Então, eu sei também que alguns profissionais forçam a barra com o tutor, que diz que só tem essa alternativa e que se o tutor não escolher essa alternativa, lava-se as mãos, ou então fica por conta dele. Eu sei que isso acontece também, porque já me falaram isso. Então, infelizmente, isso acontece, mas a falta de orientação é o que traz esse tipo de comportamento. Porque um tutor que é esclarecido sobre o que é um animal alérgico, ele consegue debater de igual para igual. Porque tem que ser assim, o filho é teu, não é do profissional. Então, isso acontece em qualquer área da saúde, tá gente? Não é só no veterinário, não. A gente tem que ter um nível de esclarecimento, porque quando a gente não tem, quem tem um pouco mais de conhecimento, acaba trazendo informações que talvez não sejam nem as informações, as únicas informações possíveis. A gente tem que ir em busca, tá? É por isso que eu bato tanto nesse matelo da autonomia do tutor, da autonomia do tutor. Você precisa ter autonomia, para você ter liberdade, para você ter tranquilidade, tá? Então, independente do motivo que o teu animal, ele tá fazendo medicação, se envolver, tutor, se envolver medicação tópico-oral, você não vai muito adiante. Você vai voltar para o mesmo ponto. E eu te falo isso porque eu já passei por essa estrada há alguns anos. Como eu tava falando, começou lá no início com o Benjamin. Do Benjamin pra cá, já passou um bocado de tempo. Eu já reformulei, já alinhei esse método várias e várias e várias vezes. Não tem condição alguma a medicação de trazer um conforto a longo prazo. Na verdade, traz um desconforto não só para o teu animal, como também para o teu bolso. Que é algo muito importante, né? Em qualquer período da vida, mas nos dias atuais o negócio parece que tá mais intenso. Então, não dá pra gente ficar dessa maneira. E ao longo desses anos todos, eu pude capacitar não um tutor, não dois tutores, mais de mil tutores. Da minha última contagem, da última turma pra cá, eu tenho 1.100 estudos de casos de tutores que eu vi que faziam medicação, que me falaram que faziam medicação, que me mostraram as prescrições que faziam medicações tópicas ou orais. E quando a gente mudou a alternativa, mudou de método, conseguiram estabilizar esses animais e não foi a base de remédio. Ainda te digo mais. Os que fizeram a longo prazo ainda me traziam histórias mais tristes ainda de efeitos colaterais irreversíveis. Irreversíveis. Coisas que até potencializam o quadro alérgico ou pioram o manejo do animal alérgico. Então, tutor, é uma bagagem de experiência muito grande pra alguém virar e falar que não dá pra medicar. Que só dá pra medicar. Que não dá pra gente fazer de uma outra maneira. Que a única forma, a única saída que tu tem é aplicando a Pocoel. É aplicando o Citopoint. Nada contra o mercado medicamentoso, gente. Mas tem coisa melhor. Tem coisa mais eficiente. Tem coisa mais barata. Tem coisa mais saudável. Você tá procurando o quê? Rapidez nos resultados. Ou você tá procurando dar qualidade de vida pro teu filho? Eu não sei qual é o teu objetivo. O meu aqui é dar qualidade de vida aos pequenos. Então, após ter visto várias vezes isso acontecer, eu sei que os caminhos do controle, ele não dá a base de medicação. Mas existem uns perfis de tutores que vão sendo criados ao longo dessa mudança. Surge remédio, passa remédio, sintoma novo surge. É animal mais alérgico do que aqueles anteriores surgem. Então, ao longo disso tudo, eu fui prestando atenção em alguns tutores e o que mais fez a diferença na capacitação dos tutores, o que mais fez diferença de sair de um tutor comum pra chegar em um tutor classe A, foi a mentalidade deles. O tutor que ele é capacitado, ele não consegue mais ter o seu raciocínio simples do tutor comum. O tutor classe A, que eu sempre falo, né? Eu brinco que eles são nojentos dentro de consultório. Porque é isso. O conhecimento ele empodera de tal forma que o tutor ele não consegue mais ter a mesma mentalidade que ele tinha anteriormente. Então, ao longo de todo esse período, de todas essas pessoas que eu pude orientar, eu te digo, se você quer mudar a tua vida, a tua mentalidade tem que mudar. E eu trouxe três mentalidades que são, assim, clássicas de tutores que não conseguem organizar o controle do animal, não conseguem sair do mesmo ponto. Gravem isso, gente. Anotem esses três pontos, porque talvez vocês sejam uma dessas três, desses três perfis de tutores. E anota essa questão, que eu tenho batido muito tempo no martelo. A mudança da mentalidade é o que vai mudar a tua vida. Não é só escolher o shampoo certo, não é só acertar no hidratante. É a mudança da mentalidade, porque envolve rotina. Tá? Bora lá. Quem é o primeiro tutor? O meu primeiro tutor é o tutor que não sabe que não tem cura. E pra você que tá me acompanhando há um tempo, ou já tem há muito tempo visitas com especialistas, talvez pareça bobagem. Eu falar, ah, Thaís, não tem cura? Eu sei que não tem cura. Já tô careca de saber isso. Mas tem tutor que tá aqui que não sabe. Ah, tá procurando resolver isso aí de uma forma definitiva. Tá atrás da solução milagrosa, da receita de bolo, do processo mágico. Que vai fazer o negócio nunca mais aparecer. E não é assim. Não tem cura. É um defeito genético. Só que tem um detalhe. O que não tem cura, a gente pode controlar de alguma maneira. Mas o controle não é feito à base de medicações. Tá? Ponto. Outro pensamento importante que você precisa trocar. Sintomas vêm e vão. Por não ter cura, a consequência natural do padrão de sintomas é que eles se repitam. Porque o meu animal, ele vai entrar em crise, em exposição a alguma coisa que dá alergia nele. Portanto, todas as vezes que isso acontecer, e eu não sei quantas vezes vai acontecer, isso aí é tu que tem que resolver. Eles vêm e vão. Então, o controle, ele precisa ser em casa. Por que que você gasta tanto? Porque você tem várias crises ao longo do ano que você não sabe reverter. Se o negócio tá bobinho, você aguenta um pouquinho mais. Se o negócio tá saindo do teu controle, tá ficando muito... Tu tá pedindo 15 vezes no dia pro cachorro parar de se coçar e de se lamber e de se arrebentar inteiro. Aí tu vai correr pro veterinário. E aí tu vai gastar aquele... aquela boa fatia do orçamento. Só que quanto mais vezes isso acontece, mais próximo é o intervalo de acontecimento. Porque você tá destruindo o sistema imunológico dele com corticoide. Porque você tá destruindo o sistema imunológico dele com antibiótico. Porque você tá acabando com a barreira cutânea dele, entupindo ele de pomada, de shampoo medicamentoso. Então, quanto mais você faz tratamento, mais rápido faltam os sintomas. Olha que coisa! Parece óbvio? Não! A ideia é, quanto mais tratamentos eu faço, ou então quando eu faço tratamento, a ideia é que isso aqui desapareça e nunca mais volte. O tutor, ele sempre fica naquela esperança de um milagre. Não tem! Se você ficar pensando na esperança de um milagre, vai morrer no buraco. Porque os sintomas vão vir e vão ir. Então, o controle tem que ser em casa. Porque se todas as vezes que sair do teu controle, tu tiver que ir pro consultório, tu vai gastar pra caramba! E tu tem total capacidade e total possibilidade de fazer tudo em casa. Inclusive, os produtos do teu animal. Que é uma coisa que eu bato bastante no meu programa de treinamento. Galera, bora fazer os produtos. Depois a gente compra alguma coisa. Tá? Outro ponto. Outro pensamento que a gente precisa ter, ser mudado. Efeitos colaterais precisam ser evitados. Gravem! Efeitos colaterais precisam ser evitados. Você já tá lidando com um animal que ele tem um processo que é crônico. Que pode ficar pior, 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 pior. Começa simples, mas vai ficando pior, 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 pior. Então é crônico. E você tá colocando uma medicação que vai gerar um efeito colateral em cima desse problema que ele já tem. Como é que essa conta vai bater? Pare e pensa por um minuto. Passe e pensa, pare e pensa por um minuto. Não tem condições nenhuma. Tá? Então a gente precisa organizar esse detalhe. Eles precisam ser evitados. E quanto mais medicação, principalmente oral, a gente tem problemas mais severos para reverter. Mas as tópicas também vão gerar um quadro problemático. Tá? Outro ponto, outro pensamento que a gente precisa organizar. O seu veterinário nunca saberá tudo. Porque ele não participa da rotina da tua casa, da tua vida, do teu filho. Então não dá pra gente depositar 100% de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa confiança, de todo o nosso processo na mão de alguém que nem mora contigo. O processo ele é diário. As coisas podem acontecer de forma diária, corriqueira. Ter cachorro que entra em crise e sair de crise na mesma semana. Várias vezes. Então se tá acontecendo em casa, o veterinário só vai te ver daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, quando você tiver uma folga no dinheiro pra levar lá de novo, quantas coisas não podem acontecer? E eu duvido que você tá fazendo um diário da pele pra contar o que vai acontecer nesses 30 dias pra ele. Não. Vai contar o que lembra, vai contar o que chamou atenção, não vai contar os detalhes. Não tem como uma investigação ser boa se a gente não tem uma investigação detalhada. Não tem como. Quantas pistas a gente não vê esses programas de investigação policial, né, CSI? Quantas pistas eles não coletam? E é o pelo de não sei aonde, é a gotinha de sangue, são várias pistinhas pra que eles consigam construir uma ideia do que aconteceu naquela cena de crime. Então pra gente entender o tipo de alergia que o nosso animal tem e que causa a alergia dele, o gatilho exato de crise, a gente tem que coletar nossas pistas. Nós temos que levantar uma investigação. Então não tem como o teu veterinário saber tudo, é impossível. Só se você contratar ele todos os dias, todos os dias da sua vida. Não tem condições financeiras de fazer um personal vet na tua casa, sendo que você pode analisar isso de graça. Não tem como, tá? Então esses três pensamentos, tutores, eles vão fazer toda a diferença na tua vida. Coloca eles em pauta pra que haja essa mudança pra você nesse 2022, tá? E eu te digo nessa mudança de pensamento e trago já um exemplo que eu falei aqui da nossa querida aluna da décima turma, a Elisângela. Gente, a mudança de pensamento, ela acontece em casa e a gente presta atenção em todos os alunos aqui, tá? Todos os alunos que tem mudanças, né? Que passam a tutores classe A, eles sofrem pequenas mudanças gradativas de pensamento até que haja a construção de uma mentalidade do doutor classe A. E essa coisa gostosa aqui é o Thor. Ele é um bulldog francês de dois anos e onze meses, eu acho agora ele tá. Elisângela me corrija aí se estiver errada, mas é mais ou menos por aí. Então ele é um cachorro novinho. E hoje ele é um pet classe A. E um baita pet classe A, gente. A barriga do Thor é lindíssima. É mais bonita que a pele de muita gente aí. Só que o Thor nem sempre foi esse bucho gostoso. A Elisângela, quando ela entrou na décima turma, ela tava completamente desorientada, completamente, mentalmente perturbada. Porque a gente sabe como é frustrante chegar a um quadro crônico num cão alérgico. E quando eu falo em quadro crônico, gente, eu tô falando disso aqui, ó. Olha o tipo de lesão que esse gordinho tinha. Tá? Eram lesões que a gente chama tecnicamente de erosões ulcerativas. E eu trouxe, eu escolhi o quadro dele tanto pela mentalidade que ela chegou, né, muito conturbada, quanto com o tipo de tratamento que ela utilizava, que às vezes parece banal pra muitos tutores. Era pomada, muita pomadinha de cortisona, um corticoide, pra aquelas bolinhas que aparecem, sabe? Aquela bolinha de pus, aquela dermatitezinha que dá ali perto do pipi, perto do saquinho, na barriga, que todo mundo tem, pelo menos apareceu uma ou outra na vida já. E aí seguia com pomadinha, 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 pomadinha. Dentre outras coisinhas mais que devia ter entrado, aí eu não me lembro ao certo tudo que ela fez. Mas o fato é que ela chegou nesse estágio de lesão aí. E o meu lesão ulcerativa, tutor, é isso, é uma úlcera. A pele, ela vai perdendo a integridade de tal forma que vira necrose. Abre um buraco na pele e vaza pra musculatura. Essa coisa vermelha que você tá vendo aí não é sangue, não. É a exposição da musculatura ventral. Olha que grave isso, gente. E não tem antibiótico no mundo que fecha isso aí como não estava fechando. Então, depois de uma mudança de mentalidade, sim, houve surto, sim, houve crise de ansiedade, sim, houve muito dessas situações que eu acabei de trazer pra vocês, mas houve a vontade de mudar. Houve a mudança da mentalidade dela. Houve o entendimento de que não era medicação. E por mais que demorasse um pouquinho mais, ela levou junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ela levou cinco meses pra fechar uma necrose. Não é algo que o tutor tá disposto a fazer, sendo que ele tem que fazer todo dia, às vezes duas, três vezes ao dia. Então, a gente volta lá pra aquele erro dois, né? Pra aquela situação dois que acontece com o tutor. Que é um efeito instantâneo. Para com isso, tutor. Se você quer parar de medicar o teu animal, tá numa fase crônica, não dá pra ter um efeito instantâneo. Nem com medicação dá pra ter efeito instantâneo. É um efeito mais rápido? É, mas não dá pra ter efeito instantâneo. Quando chega em fases como essa aqui, ó, que você tá vendo, isso aqui não vai se resolver em uma semana. Isso vai demorar um tempo ou maior. Ela resolveu basicamente com homeopatia, dentre outras suplementações de regeneração de pele que foram feitas. Mas, olha o tempo que ela levou. Mas olha a conquista que ela teve. Essa barriga aqui não vai mais abrir uma bolinha. Sabe por quê? Porque esse tempo, ela levou pra mudar a mentalidade dela. Ela levou pra entender a pele do Thor. Ela levou pra conquistar uma nova rotina. E pra saber exatamente o que funciona e o que não funciona com ele. Então, ao longo desse tempo, não é simplesmente sentar e esperar o milagre acontecer. Ao longo desse tempo, você tá mudando. Você tá buscando mudar o seu pensamento. Você tá buscando evoluir. E é isso que vai te dar resultados duradouros e até definitivos. Eu tenho aluno que nunca mais teve cachorro que entrou em crise. Nunca mais. Eu tenho aluno que usava o cone elizabetano um ano. Um ano. O spike da mel. E hoje, nunca mais. Nunca mais teve crise. Não é que nunca mais voltou ao zoológico lá. Nunca mais teve crise. Crise. Então, tuto, a mudança da tua mentalidade é o segredo. É o segredo do processo de controle. Se tu quer parar de medicar, se tu já sabe que a solução não é essa, você precisa mudar essa mentalidade. E assim, quando eu vejo tutores escutando um assunto como esse, e mais pra frente vai haver comentários sobre esse conteúdo, como já houve outras vezes, comentários negativos relacionados a isso. Ah não, o meu resolveu foi com essa maneira aqui. Não, eu primeiro preciso fazer isso aqui, depois vou tentar isso aqui. Eu defino outros três perfis que acontecem com tutores. E o primeiro deles é o tutor desconfiado. Não sei se você é esse caso, mas eu quero quebrar padrão por padrão aqui, porque eu acho importante. Tutor desconfiado. Ah, o meu cachorro está numa crise, Thais, e está muito ruim, está numa crise crônica. Eu preciso primeiro tirar ele dessa crise para começar a controlar sem medicar. Isso aqui é uma situação que é padrão de acontecer quando o tutor já está no limite. Ele já está com otite crônica, já está com polodermatite, a pata parece uma couve-flor, já está com erosões inserativas que ainda eles angelatavam. Ele está nessa situação. Então ele continua com aquele pensamento de que só com o apoio do veterinário, do tratamento que foi feito, ele vai ter um resultado bacana. Mas eu quero te falar um negócio, tutor. Toda vez que parar de medicar, você vai lidar com o efeito rebote. Esse efeito rebote é um efeito intenso das medicações sendo eliminadas do organismo. Tipo uma abstinência química. O teu animal, ele começa a ter necessidade daquilo ali novamente. E essa necessidade vai gerando um quadro de ansiedade. E essa ansiedade, que é um problema psicológico, nada a ver com o processo cultâneo, vai começar a gerar as crises de automutilação. E o teu animal vai ficando intenso, 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 intenso. Então se você é um tutor desconfiado, eu quero já te adiantar que quando você terminar esse ciclo que você está querendo fazer para poder ir para a próxima etapa, quando acabar ele, você vai querer voltar para um novo ciclo. E isso é o ciclo vicioso das medicações. Então independente se você está num quadro crônico terrível, num quadro crônico que você já passou por 10 dermatologistas, está à base de um monte de medicação, ainda assim você tem que dar o pulo do gato. Tutor hipocondríaco, esse aqui, esse aqui eu vi um monte de vezes lá na comunidade da Semana do Cão Alérgico. A gente tem uma comunidade quando a Semana do Cão Alérgico vem, né? Aquele evento que eu faço de tempos em tempos. Então, tem uma comunidade lá e, nossa, como eu vi a tutor assim, no meio, estava rolando uma conversa lá entre os monitores e os tutores, né? Que estavam visitando a página. E vinha uma tutora do nada e falava que isso aí não funciona nada. O meu cachorro está controlado com a Poquel. É só dar a Poquel que está controlado. Gente, no início eu ficava revoltada. Agora eu acho um pouco de graça. Porque eu já estou há muitos anos aí dando conteúdo gratuito. Então já é para pelo menos ter uma noção básica que existe uma outra maneira. E muito mais barata, inclusive. Ou então, não, não funciona isso aqui. Tu só tem que dar ração hipoalergênica e tacar citopões no cachorro. Que controla, menina. A minha controlou. Funciona assim. Eu até coloquei uma caixa de perguntas uma vez e veio uma dessas. Só dá para controlar a sua base de Poquel. A pessoa fala e vai embora. Nem argumenta depois. Nem se dá um trabalho de responder depois. Então, tutor, se você está com o pensamento de tutor hipocondríaco, se você quer mudar, eu posso te ajudar. Se você não quer mudar, aqui não é o seu lugar. Porque eu não tenho tempo para ficar discutindo, debatendo isso aí. Porque é uma coisa que para mim já passou. Eu já superei isso. É uma decisão pessoal do tutor. Mas para você que é hipocondríaco hoje, por não conhecimento de uma segunda alternativa, eu quero te dizer que essas medicações aqui, outras qualquer, não são necessárias. E você tem uma forma de controle eficiente sem medicação. Você não tem uma forma de controle eficiente com medicação. Porque com medicação você ativa o ciclo. Você não para. Você não para. Vai dependendo. E a dose vai ficando maior. Logo, se você dava um apocal de 3,6. Você pode passar para um de 5,4. Ou você pode aumentar a quantidade de comprimidos daquele 3,6. Ou se você tem um golden, um american bull, um pitbull, você vai para o de 16, né pai? Aí é onde o leite derrama, o tutor chora e a mãe não vê. É caro? 300, 400 reais, uma caixa de 20 comprimidos. Dependendo da cidade aí, aí você valor. Se tu põe, então, vai lá para os 700, 800, uma dose para 30 dias, gente. Dá para manter? É complicado, é pesado, desfalca o orçamento do tutor, tá? Então, não precisa de medicação, tutor. Vamos mudar esse ponto também. E o terceiro tipo de tutor é o tutor conformado. Esse aqui é aquele tutor que Deus o livre. Ele fala as coisas até se lamentando. Ele fala, é, né, fazer o quê? Tem que aceitar, né? É o que ele tem. Já vai, ah, já vai se desmanchando. Tutor conformado não controla nada. Tutor conformado, se entra no método e fica com mentalidade de tutor conformado, é um tutor que quando ele controlar, ele não vai fazer manutenção e ele vai entrar em crise de novo. Então, a mentalidade que eu falei lá no início, ela interfere até no pensamento que você está aqui agora. Ora, se você entra no método com esses tipos de pensamento aqui e você não muda a mentalidade, você não vai conseguir ter resultados eficientes. Vai ter resultados, mas daqui a pouco volta de novo. Vai ter resultado e depois volta de novo. Então, se você é o tutor que já aceitou, jogou para Deus e falou que vai ser assim mesmo, porque você não tem dinheiro para bancar mesmo isso aqui, para, tá? Tem outro jeito. Tu vai deixar o teu filho, o propósito da tua vida, porque um cachorro alérgico, gente, ele vem com um propósito para tu aprender alguma coisa. Nada vem de graça nesse mundo. Se você está com 70, 80 anos aí e acha que já evoluiu todo dia para evoluir e não tem nada para aprender, está redondamente enganado. Eu tenho a voz dentro do método e a voz que são monitoras, inclusive, tá? São mais evoluídas dentro da metodologia. Então, se você acha que parou no tempo, se conformou, não. O teu filho, ele está aqui para te ensinar alguma coisa. Se ele ainda está em crise, é porque você ainda está precisando aprender mais coisas. Então, se você precisa dessa mudança, agora é o momento de parar com esse conformismo. Porque esse conformismo, ele é quase um vitimismo. Ah, coitada de mim. Ai, pobre de mim. Eu sou mãe de alérgico. Eu sou mãe de dois alérgicos. Pobrezinha de mim. Pô, gente, bora parar com isso. Se for para chorar leite derramado aqui, a gente pode passar o dia fazendo o muro das lamentações. Mas não é ideia. Não foca nisso. Isso tira toda a tua energia. Isso tira o teu gás. Tira o teu combustível. Tem que estar sorrindo. Tá cotite? Opa! Bora aprender um jeito novo de lidar cotite. Eu tinha muito medo, gente, antigamente, de tirar a medicação do ouvido. Eu tinha muito medo. E eu vou te dar uma sacada aqui em como é que você pode perder o medo de tirar a medicação. Se você quer uma dica poderosa, valiosa para mudar a tua vida a partir de hoje, anota essa. Mas anota e faz, tá? E faz. Não só pega ela. Não pegue dicas de outras pessoas que estão mais perdidas do que você. Se você está tendo suporte, o apoio, o acompanhamento de uma pessoa que está repetindo receita, para. Você já postou muitas vezes, tá? E se o próximo que você entrar seguir a mesma linha, nem vai. Segura essa. Segunda. Se você está pegando uma dica de alguém que já fez no próprio animal e está querendo te passar a mesma orientação porque deu certo com dele, para. É individual. Essa pessoa está errada. Ela vai te atrapalhar. Segura essa também, tá? Vamos lá que vamos continuar. Terceira coisa. Se você está em um ambiente onde tem vários tutores falando desse mesmo assunto e vários estão soltando opiniões sobre o que você deve fazer e às vezes nem passam pela situação que você passa, o caso dele é outro, nem sonha. Não é nem para. É nem sonha de estar nesse lugar. Sai daí. Ai, Taísi, mas é o grupo dos bulldogs que a gente marca a reunião para ir na pracinha. Dá o teu contato para essa pessoa e fala para essa pessoa aí te ligar, entra em contato com você, faz alguma outra coisa ou não fica olhando para aquilo ali todo dia porque aquilo ali dá uma vontade tão grande de você testar, dá uma coceira, uma coíra porque tu vê o teu cachorro se matando ali e a pessoa está mostrando uma foto para ti que o dela funcionou e tu fala, meu Deus, é isso que eu preciso agora. Vou lá no pet shop comprar. Então, sai desse lugar. Você precisa estar com pessoas que querem o mesmo que você... Você quer conversar com alguém? Você quer conversar com alguém que te forma segura? Procura conhecer os seus tutores classe A. Procura saber quem eles são. Eles estão por aqui. Eles estão aqui nas minhas redes sociais. Conversa com essas pessoas. Elas sim vão te passar situações seguras. Elas têm o prazer, inclusive, de te passar porque é uma coisa viciante. A gente aprende esse método. É viciante estar ajudando outros porque a gente olha a situação e fala Ah, isso aí, é isso aqui. Ah, isso aqui, é isso aqui. Ah, isso aqui, é isso aqui. Quem se capacita comigo vai entender o que eu estou falando. Talvez pareça bobagem, mas é algo que vicia. Tá? Bom, tutô, chegou a hora. Vamos lá. Eu vou te contar o meu segredo. Tá? O meu segredo que fez esse método surgir. E é esse o segredo que vai fazer a tua mentalidade virar. A tua chave virar. Tá? Segura aí. Quando você pensar numa medicação, a primeira coisa que você tem que saber é a função dessa medicação. Tá? Primeiro ponto. Sabendo da função da medicação, você vai buscar de maneira segura uma informação sobre aquela função substituta natural. Tá? Isso não entende nada. Tá? Vamos lá. Eu tô fazendo um antibiótico, uma enrofloxacina, uma cefalexina, um... Vamos jogar só essas duas aqui. É um antibiótico. Ele vai matar bactérias de forma sistêmica. Essa é a função do antibiótico. Taísa, mas tu é médica. Vai lá no Google e pesquisa a função do antibiótico. Tá lá. Pronto. Resposta. Pegou a função dele, você já sabe pra que que ele serve. Se passaram isso pro teu cachorro é porque ele tá com infecção bacteriana na pele. Se não fizeram nenhum exame, já desconfia logo desse veterinário. Desse tratamento dele que ele tá passando como receita de bolo. Tá? E se funcionar, se você já fez e funcionar, ótimo. Isso é uma pista. Quer dizer que realmente ele tava com infecção bacteriana e aquele antibiótico realmente foi uma coisa que ele precisava. Porém, como você quer sair da medicação, o que você vai fazer com essa informação? Você vai passar ela pro natural. E quem é que pode ser o meu antibiótico natural? Quem é? Tem muitos. Vou te dar um exemplo aqui. O própolis aquoso. A gente pega o própolis aquoso, não pode ser alcoólico. E coloca lá no Google. Pra que que serve o própolis aquoso? É antibiótico. E não mata a sua bactéria não, também é antifúngico, também é antiviral, aumenta a imunidade. Antibiótico faz isso? Nem faz tudo isso. Então, o segredo que me fez criar esse método foi entender isso aí. Eu sabia que eu tinha que medicar o Benjamim e eu comecei a entender a função do que... Pra que que você via aquele monte de coisa? Eu falei, por que que eu posso substituir aqui? Então, ano após ano, eu fui substituindo tudo o que acontecia na jornada dele. E depois eu passei isso pra dentro do consultório, porque no consultório eu também já fui essa médica que medicava, gente. Eu já tive essa fase lá no início, mas eu não aceitei. E eu trouxe o jeito que eu cuidava do Benjamim pra dentro do consultório. E tempos após tempos eu parava, eu substituía. Eu comecei com corticoide, antibiótico eu nunca fui de fazer, de fato. Mas comecei com corticoide e substituí ele por uma outra base. Depois eu passei pro que a gente aplicava na pele, as pomadinhas eram outras bases. Eu comecei a trocar os xampus, eu comecei a fazer substituições. Eu fui montando protocolos, gente. Protocolos esses que tem diversos dele dentro do IvaBemPet, dentro do mapa do controle, diversos. Então, é isso que me fez virar a chave. Agora sim, eu só virei a chave e fiquei parada? Não. Eu virei a minha chave e continuei buscando, buscando, buscando. E eu tô aqui, gente, trazendo isso mastigado pra vocês. Então, não tem desculpa pra mim. Não tem desculpa não conseguir controlar um animal alérgico, tá? Então, se você tá chegando agora, tá assustado do jeito que eu tô falando, gente, é isso. Eu dou choque de realidade. Eu não sou amiga, eu sou tutora, eu sou ventora. Então, eu quero aqui te encaminhar, tá? Eu quero aqui te incentivar que você também consegue. E eu sei que você consegue. Agora, você tem que saber se você quer conseguir. Porque não tem como eu dar os meus 150% se você não der nem 50% da sua parte. E o que você vai fazer pra tirar a medicação a partir de hoje? Ai, que bênção, Thaís! Vamos tirar a medicação a partir de hoje? Tutão, primeira coisa que tu tem que fazer na tua vida é desmamar. O que é desmame, Thaís? É você quebrar a dose pela metade gradativamente. Gente, isso aqui é coisa que eu falo pros meus alunos dentro do programa. Grave isso aqui, tá? Grave isso aqui. Desmame. Por que que eu desmamo, Thaís? Porque se eu pegar um viciado em alguma coisa química e tirar de uma vez o que ele toma, ele vai ter uma crise de abstinência horrível. Então, pra quem toma corticoide há muito tempo, pra quem toma antibiótico há muito tempo, pra quem toma antifúngico há muito tempo, pra quem faz tudo isso há muito tempo, eu preciso desmamar. Principalmente se tá fazendo agora. Se não tá fazendo, nem volta, doutor. Nem precisa fazer desmame. Tu já tá em vontade. Tá? Segunda parada de sucesso. Grava essa. Detoxi. Todo mundo que toma remédio, enxerta no fígado, no rim, em outros órgãos ativos químicos que vão encharcando esses órgãos e inflamando com o passar do tempo. Isso atrapalha o sistema imunológico de funcionar. Isso atrapalha o sistema endócrino de funcionar. Isso atrapalha vários mecanismos naturais do animal de funcionar. Consequentemente, o órgão pele, que é o pior dele, que é o mais danificado dele, vai sentir tudo. Então, se você desmamar e não fizer detox, não adianta. Se você fizer detox e não desmamar, não adianta. Ou seja, Taíse, eu parei de medicar. Eu não fiz o detox. Aí meu animal entrou em crise de novo. Eu voltei pra medicação. Segue o ciclo. Vai continuar fazendo a mesma coisa. Tá? Taíse, eu não fiz o detox e o meu animal continuou em crise. Provavelmente você não tá conseguindo absorver outras coisas positivas porque o organismo está encharcado. Ou então, Taíse, eu não aguento a crise dele e eu faço a medicação. Dá dois, três dias e eu desmamo. Cuidado com isso. Cuidado com doses pontuais. Isso aí é muleta pra alergia e isso causa resistência. Tá? Piora o quadro. Então, o que tu tem que fazer redondinho? Desmama, esquece, detoxifica e mantém. Com o que tu pode detoxificar, doutor? Barato e fácil. Chá de bordo. Faz um chazinho de bordo pro teu animal. Coloca ali, ó. Então, eu dou umas três colheres de sopa das folhas secas. Tá? Em uma vasilha de mais ou menos 400 a 500 ml de água. Deixa isso ferver. Quando ferver, você joga as ervas ali. Tampa e desliga. Fazemos infusão. Dessa infusão, você vai esperar esfriar. Vai pegar esse material e bota dentro de uma garrafa, de uma vasilha, não sei, junto com as folhas. Pra ela ficar curtindo. E essa solução concentrada, você vai diluir ela com água gelada, filtrada. E vai dar pro teu animal diariamente ali por 7, 10, 15 dias. Quanto mais crônico ele tiver, quanto mais remédio ele tomou, mais tempo você vai fazer. Tá? Então, essa foi a sacada master final pra você, doutor. E foi esse o nosso A Hora do Alérgico. Eu espero que você tenha curtido cada uma das sacadas que eu dei aqui pra você, doutores. Tudo que eu trago aqui é a minha maneira de te ajudar a mudar a tua vida. Não só do teu filho, a tua vida. A mudança da mentalidade, doutor, é a sacada pra você conseguir resultados consistentes. Se você tem um animal que tem uma doença crônica, você precisa de resultados consistentes. Resultados duradouros pra que você tenha mais tranquilidade. Gaste menos tempo, gaste muito menos dinheiro. Tá bom? E tenha um animal feliz, comum e normal.